Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês novamente Onestate Roleplay, então já deixa aquele likezão pra fortalecer a gente aqui, beleza? E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, Onestate Roleplay é tipo um GTA V RP, porém no seu celular, beleza? É no mesmo esquema, galera, mundo aberto, você tem que trabalhar pra ter suas coisas, pra você comprar seu carro, etc, beleza? Beleza? Ficou interessado? Quer jogar? Clica no primeiro link aqui da descrição, beleza? Faça download do jogo aí pro seu celular, fechou, mano? E utilize o nosso código promocional que está logo embaixo, belezinha? Pra quem não sabe, eu jogo pelo celular, como vocês estão vendo aí, eu atualmente uso um iPhone 13, rapaziada, mas roda em Android também, que muita gente tem essas dúvidas. Porém, galera, você tem que ver se o seu celular roda, viu? Tanto Android quanto iOS, se for muito antigo ele não aguenta rodar, então dá uma conferida aí, beleza, rapaziada? Então, se liga só, galera, estamos aqui no Onestate, fechou, mano? Logo de inícios, de inícios, né, mano? Logo de início, já vão vir aqui nas caixas de tunagem, como vocês sabem, eu sempre pego essas caixinhas de tunagem, tá ligado, manos? Aqui, ó, já vamos ignorar aqui o negócio de ser mais rápido, pegamos um câmbio, deixa eu ver aqui, uma turbininha. Caixa de tunagem, cadê? Aqui embaixo, aqui, ó. Beleza. Pegamos 10 mil de dinheiro, beleza, rapaziada? No vídeo anterior, eu tinha postado que eu ia deixar a minha camionete mais forte do game, tá ligado, mano? Pra quem não sabe, a gente fez um vídeo com a nossa camion... Vou ficar esperto aqui, rapaziada, porque, ó, 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 o maluco vindo atrás de mim, ó. Será que o maluco, o maluco vai roubar eu? Deve estar achando que eu tô querendo roubar alguma coisa, deixou? Vamos ver. Será que tá... Oxi, oxi, oxi. O maluco me matou à toa, parça, à toa, literalmente me matou à toa, cara. Galera, não façam isso, não seja como esse cara, não seja anti-RP, tá ligado, mano? Venha, você quer matar uma pessoa, você tem que ter um motivo, tá ligado? Chega, eu troco uma ideia. O cara simplesmente me matou, já vi que ele desceu do carro e veio na maldade com arma, tá ligado, mano? Já vi que ele tava na maldade. Mas ele esperou entrar no bagulho do menu lá pra poder me atirar, tá ligado? Mas não seja isso, rapaziada, não seja um anti-RP, tá ligado, mano? Não seja um... O pessoal está muito baixo, vamos esperar a saúde subir aqui, então, galera. Porque é bom que a gente fica no hospital, a gente já sobe a saúde. Eu não perco nada morrendo, viu, rapaziada? Em muitos RPs você perde as coisas que você tem na sua mochila, aqui no Anacid você não perde, fechou, mano? Se eu abrir aqui minha mochila, vocês podem ver que eu sou com todo o meu suprimento aqui, beleza? Eu sou com a minha munição, tá ligado, ó? Eu tenho a minha arma aqui no cantinho, pode... Peraí... Peraí, aí, ó... Oxi, eu não consigo movimentar isso aqui, velho. Aí, ó... Eu tenho a minha arma aqui, tá ligado? Você vai falar, poxa, mas você não sacou a arma pra poder matar o cara? Porque eu não vou fazer um anti-RP, galera. Eu vou fazer um anti-RP pra quê, mano? Vou sacar a arma do nada e matar o maluco. Não, a ideia é muito anti-RP, galera. Então, eu preferi não fazer isso. Mas vamos lá. O que é que te ameaçou, hein? Polícia, ele ameaçou ali, polícia. Me ameaçou ali, polícia. Vem pra polícia, vem pra polícia. Vem pra polícia. O que tanto de polícia que tá aqui, velho? Olha isso aqui. Caraca, mano. É muita polícia que tá aqui na cidade. E outra coisa, galera. Esse horário que eu tô jogando não é o horário que eu jogo. Deixa eu pegar a câmera, acho que eu quero mostrar a câmera pra vocês. Esse horário que eu tô jogando não é o horário que eu jogo, viu, galera? Por quê? Porque é o horário que mais tem gente. Parou, parou. Opa, tudo bem? Eu tô fazendo a documentação aqui, tudo bem? Oi? Ai, quebrou. Liberado, pode ir lá, senhor. Liberado, pode ir. Valeu, obrigado. Libero, libero, libero. Libero, libero. Nossa, sai daqui de nossa barulha, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Mano, hoje a cidade tá doida, rapaziada. Tomei tiro. Levei uma metralhada na orelha. Fui parado pela polícia. Caraca, velho. O bagulho tá milhão, rapaziada. Mas, enfim, galera. Esse horário, atualmente, nesse horário que eu tô gravando pra vocês, são 11h30 da noite, tá ligado, galera? Galera, vocês estão assistindo o vídeo... Vamos supor que vocês estivessem assistindo o vídeo hoje. Então, esse vídeo eu gravei ontem, tá ligado? E o que acontece, galera? De noite é o horário que tem mais player jogando, tá ligado? E, consequentemente, tem mais anti-RP, né? São mais pessoas que fazem o anti-RP. Polícia já logo me abordou ali, tá ligado? Viu puxando um caminhonetão desse. Mas vai falar que não tá bonita, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Você tá maluco? Bom, a caminhonete, eu falei pra vocês que eu ia deixar ela mais forte do jogo. Só que, atualmente, galera, eu não tô com din-din. Eu tenho esse 100 mil na mão aqui, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer esse 100 mil virar alguma coisinha, primeiramente, né? Vamos virar aqui certinho, vamos pegar a rodovia, vamos ali na lojinha de tunagem. Vamos ver se a gente consegue fazer esse 100 mil virar alguma coisinha. Se conseguir virar mais uma coisinha e mexer mais na caminhonete, beleza. Se não, rapaziada, não vou conseguir mexer nela hoje, tá ligado? Mas, nos próximos vídeos, a ideia é deixar ela top ferrada de tudo, tá ligado? Braba. E também uma coisa que eu quero fazer, galera, mais pra frente, quando eu tiver com o dinheiro sobrando, é comprar uma AK-47. Não dá pra ficar só de pistolinha, tá ligado? Mas... Ufa. Eu achei que o policial tinha tomado minha arma. Não tomou não, mano. É que eu tenho arma, mas eu não tô usando, né, galera? Mas, beleza. Ele verificou só meu passaporte, tá ligado? Eu nem tinha um que ele tava me... Ixi, esse cara tava junto comigo, cara. Tava mesmo. Eu nem tinha um que ele tava apontando a arma pra mim, tá ligado? Eu vi que tinha algum player, assim, próximo de mim, mas nem tinha um que ele tava falando comigo. Eu acabei de pegar o carro, né, mano? Caraca, é a primeira vez que eu tomo a abordagem da polícia, mano. Se eu não me engano, é a primeira vez, cara. Mas, enfim, galera. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma caixinha top pra nossa caminhonete, tá ligado, mano? Pera aí. Aí, velho. Aí. Nossa, o maluco só acolou do nada ali. Boa. Beleza. O vídeo de hoje foi estranho, rapaziada. Morri e fui... O bagulho foi louco. Enfim, galera. Nossa caminhonete, ela tá... Ela tá full tunada, mas na questão de... Peças iniciais, tá ligado, mano? É... Pra ficar full tunada mesmo, tem que ficar, se eu não me engano, nas categorias roxas, né? Aquelas pecinhas roxas. Mas... Velocidade máxima, 195. Porém, a gente sabe que na prática ela pega um pouco mais, tá ligado? Então, a gente vai vir aqui, ó. Para a garagem. Olha, tamo com desconto na... Uh, se nós tá com desconto, ela consegue comprar duas vezes, hein? Vamos comprar, então. Vamos comprar... Ela é econômica, né, rapaziada? Vamos comprar aqui, então, ó. Vamos comprar uma. Vamos ver. O que a gente consegue pegar de peça boa aqui pra ela. Ai, não, meu amigo. Mas eu acho que esse motor vai me ajudar a mexer. Eu acho que eu vou precisar de mais um motor. Vamos pegar mais uma pecinha aqui, galera. Vamos lá. Freia, freia... Ah, não, velho. Nunca vem uma peça boa pra mim, cara. Sempre vem micharia, parça. Mas beleza. Vamos lá. Eu consigo comprar mais um. Mas antes de eu comprar, rapaziada, você já consegue tunar primeiramente, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Depósito. Deixa eu ver. Motor. Motor, motor, motor. Esse pneu não dá pra usar. Acho que nenhum motor dá pra usar, galera. Tinha que ser esse tipo de motor. Tinha que ter mais um desse. Se eu tivesse mais um desse, ele estoura, hein? Rapaz. Esse aqui também não dá pra usar. Esse aqui também não. Vamos ver na 4 aqui, ó. Turbina, disco... Olha aí, ó. Por pouco, hein, galera. A gente consegue... Vamos tentar pegar mais uma caixinha. Vai, mais uma. Tomara que venha um motorzinho pra nós. Motorzinho, motorzinho pra nós deixar o Bob vibrar. Motorzinho, motorzinho. Motorzinho, mano, não. O câmbio não, velho. Acho que o câmbio não ia... Não ia ajudar o câmbio, cara. Deixa eu ver aqui, galera. Câmbio. Câmbio não, olha lá. Ele vai tunar a nossa tacada. Não quer tunar a nossa tacada, mano. Não tá de tacada. Não tá de... Camionete aqui, ó. Ah, não. Não, tá de tacada. Não, pera aí. Tacada avalanche. Mas aquela ali é tunar já pro outro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. 4. Não, não é, ó. Vai pro tacada... É o outro tacada que vai, ó. É o tacada VX4. Que é aquele Toyotão que a gente tem, tá ligado? Eu posso, galera. Tá na parte de metal de sucata aqui, tá ligado? O que a gente consegue fazer, mano? Metal de sucata. Ah, a gente consegue vender, cara. Interessante. Podemos vender essas peças aqui, ó. Essa daqui é uma boa a gente vender, tá ligado? E essa daqui também. Nossa, mas tudo isso aí de peças pra não dar nada. Pra dar 35 mil só de lucro, véi. Aí não, véi. Aí me quebra. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Olha, se for... Peça premium, rapaz. Eu tenho muita. Mas muita mesmo, né? Eu não tenho carro premium, tá ligado? Mas peça premium eu tenho bastante. De verdade, cara. É, rapaziada. Então, infelizmente, não vou conseguir tunar nossa caminhonete como eu gostaria de tunar, tá ligado, mano? Esse vídeo mesmo vai ser mais o vídeo da gente morrendo e sendo abordado pela polícia, tá ligado? Porque eu não vou perder esse vídeo, cara. Hoje o dia foi surreal, mano. Isso é uma verdade, véi. Eu morri e ainda fui abordado pela polícia como se eu estivesse devendo pra alguém. Já que o vídeo não vai dar pra gente fazer muita coisa, rapaziada. Deixa eu só tirar minhas dúvidas. Pera aí. Nossa, em um carro de luxo nosso que seja premium. Né, mano? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu acho que é esse aqui, ó. Beleza. Vamos pegar ele. Boa pra nós. Aqui, ó. A Aldinha. A Aldinha, ela é prima. Mas vamos ver se tem algum tipo de tunagem que a gente consegue colocar nela, galera. Eu vi que eu tenho umas pecinhas de tunagem lá sobrando, tá ligado, mano? E outra, galera. Quem tiver interesse em algum carro meu, tá ligado? Mano, comenta aqui. Entre em contato comigo aqui no jogo. Fechou? Que eu tô vendendo meus carros, rapaziada. Tô vendendo eles, mano. Nossa, a velocidade dele... Se a velocidade dele tá 231 aqui, ele deve chegar mais ou menos em próximo dos seus 280, cara. Anda demais. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá pra gente tunar aqui embaixo, hein, mano? Esse pá, hein? Deixa eu ver. Depósito. Eu vim aqui no 3, no 4, ó. Não. 5. Tá bem, não. Ah, tô lá. É esse aqui. Pô, tinha colocado errado. Aqui, ó. Vou mesclar essas daqui. Deixa eu ver qual mais que a gente tem aqui. Olha o tanto que a gente tem aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Aqui também, ó. A Aldinha aqui, ó. Vou melhorar o motor dela. Boa, já melhorando. Motor não, transmissão, né? O que mais que a gente tem aqui, galera? Turbina. Ó, vou melhorar o pneu dela também. Beleza. O que mais que a gente tem aqui pra tá melhorando, rapaziada? Acho que mais nada, né? Eu acho que mais nada. Nem aqui, né? Nem aqui, mano. Ah, dá pra deixar lá a turbina mais braba, hein? Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra melhorar isso aqui também. Deixa eu ver o que mais aqui, rapaziada. Olha só, mano. Se nós tivéssemos mais isso aqui, deixava o motorzão brabo, mano. Pronto. Acho que é isso mesmo, galera. Já tá tudo no talo aqui a questão de peças da braba. Deixa eu colocar lá pra rodagem aqui. Vamos ver. Aumentou pra 272. Talvez é melhor. Vamos finalizar esse vídeo aqui, testando a velocidade final dessa Audi aqui. Fechou, galera? Vamos ver qual que é a pegada dela, mano. Deixa eu acelerar aqui. Opa. Calma. Vamos ver se o negócio aí que passa da habilidade final que a gente tinha colocado aquela vez, hein, mano. Eu ainda quero deixar esse carro full tunado, rapaziada. Esse carro full tunado, mano. Eu sei que ele deve andar horrores. Ele já anda sem estar full tunado. Já dá mais de 270 por hora, rapaziada. É que ele não tem aceleração suficiente pra poder empurrar tudo isso, tá ligado? Mas quando a gente deixa ele fullzão, creio eu que ele deve chegar seus próximos 300 por hora, hein, galera. Acho que o único carro, galera, que eu cheguei a 300 por hora foi em live jogando a minha outra conta que eu tenho e foi com a Lamborghini, que ela deu 300 por hora redondo. Acho que foi o meu único carro que eu cheguei nessa velocidade toda, tá ligado, mano? Ó como que ela sobe lenta, tá vendo? Ela não pega uma velocidade muito rápida, galera. Se liga só. Vamos ver, hein. Olha lá. 229, 230, tá vendo? Ela sobe muito lento, ó. Tá indo, hein. Vamos ver. 240. Tá subindo, hein, galera. Tá subindo. Ó, 250. Não vai dar pista, velho. Não vai dar pista. Falei que não vai dar pista. Ai, nossa, que pancada. Mas é isso aí, galera. Gostaram do vídeo, mano? Deixa aquele like. Esse vídeo foi um vídeo bem aleatório. A gente morreu e quase foi preso, né? A polícia abordou nós. E mexemos um pouquinho na nossa áudia aqui, beleza? No próximo vídeo, prometo pra vocês que eu vou tentar trazer mais dinheiro aqui pra gente poder turnar mais os carros. Belezinha? Quer jogar? Link na descrição, é nóis. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!